E aí, galera! E aí! Estamos aqui dizendo para vocês que vocês podem... Eita, eu errei aqui. Certo, eu faço parte. Depois de várias tentativas de gravação, né? Estamos aqui para falar para vocês, né? Que este vídeo, ele é relacionado... Eu com uma galera aqui bem massa, não é, galera? E aí! Aqui, Rafael do meu lado, Josué e meu amigo aqui, Andrinho. Ai, gente! E estamos aqui para... Não vivo, o negócio é sério. Para dizer para vocês, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Dê o seu like, comenta aqui, logo no final aqui do vídeo, né? Logo embaixo do vídeo. E é isso aí. Então, espero que vocês gostem. É nóis! Tamo junto! Né, galera? E agora com vocês, a banda de maior sucesso! Principalmente em Santa Luzia, Maniçoba, Cinto, Onça e Jacaré! O Espinguço do Rock Menos Um! E, por que vocês 살았am? Eu YouTubo! Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gravita seems to lie When it pushes us on the side Wait for something else We're not the blind, we're not the lost We're not the blind, we're not the lost Walk down, astray from our faith We'll never look back We're not the blind, we are the ones That face the mistakes that we make We won't turn away We're not the blind, we're not the lost E agora aqui no nosso programa vamos seguir com as série de pergunta Como formou a banda? 87 Foi por 1999 Porra nenhuma formou e foi em 1964, ora porra Calma mulher Silêncio, olha o meu programa Opa Silêncio, como é que a pessoa forma uma banda e nem a data sabe, pelo amor de Deus essa banda de vocês viu? Cala a boca, tu também Bota um nico a fone, bota um nico a fone Nico a fone que bota só eu, não é você não viu? Mas o nome da banda já está dizendo, é uma banda, é nome inteira né? Ah, pois tá bom, vamos continuar E agora eu vou perguntar, deslejo, por que pingulso do rock menos um? O menos um sou eu, ele é os pingulso, que bebe aí, fica de vacilo aí, dando vacilo, já sabe né? E o de bebo não tem dono Cala a boca nozinho, tu sabe de perra nenhuma Isso é verdade? É não, o bacana é bom demais Ah, o outro Estão mentindo Vocês ao começo acordaram com algum donzinho em algum lugar diferente? Ih, tá dizendo que nós é o que? Mas nós somos pingulso mesmo, nós tomamos cachaça mesmo Então não preciso dizer mais não, ele já falou por mim Essa é doida, essa peste Pô, tá vendo que eu admitisse Tá fazendo o que aqui, moleque? Tá bom, mas esse não vai estar aqui nesse programa E vamos aqui para mais uma pergunta Quem é o vocalista da banda? Eu, né? Tu tá cega? Faz direito comigo, viu? Você tá pensando no que? Foi expulsar você do programa é logo, viu? Ih, pra cá, tu tem moral pra porra nenhuma, meu filho Se eu não tivesse, eu não era o dono do programa, né? Ih, eu não penso não, eu tenho certeza de você Não, mas melhor você ficar com sua certeza pra lá, viu? Tu tá... Olha Esse aqui eu tenho que fazer uma denúncia Uma denúncia Esse aqui Foi desde a ser esleixo, mas é o resto do esleixo É por isso que é desleixo, é claro É isso mesmo aí Tá danado, viu? Tava pegando fogo agora E esse aqui, ó Esse aqui tem uma mania de ser boiadeiro Que boiadeiro não tem nada Não pega vaca, bolo, não pega nada, nem capricha Eita cipuada da luta Mas ele tem uma vantagem de poder agarrar nos pauzinhos logo de dois Eita Não, esse aqui eu tô cortando Tá cortando, né? Então, é isso aí Tá pegando fogo aqui no nosso programa E agora a pergunta que não quer calar E que o povo quer saber Qual é o estilo de vocês? Rock, né? É... Continuando aqui Peço silêncio aqui no estúdio, por favor Quando vai ser a turnê de vocês no México Si? É o que? É o que? É o que? Ah, sim, sim É... É... É isso aí? É o que? Essas peixes é tudo doido Essas peixes fumou maconha Só pode ter sido Doido, eu não sei Eu posso talvez não ter juízo Mas doido é outra história E você, você sabe o que é turnê? Turnê? É um negócio que a gente vai comer Ai meu Deus do céu Eu... Não tem como não Eu vou desistir desse programa aqui Porque não tá tendo condições e não Você faz desse costume Que quando eu tiver assim Você não custa minha mão não Viu que eu boto o microfone na sua boca Programa Bom dia Não pedi a sua opinião Oferecimento Bolacha Borrego Aquela que você come sem medo É isso daí E pra votar aqui de novo, né? Vamos fazer agora outra pergunta Como se chama o nome do empresário da banda de vocês? Eu sei Você não tem empresário não é? Senhor O senhor que é mais inteligente aqui dessa banda O que é que o senhor diz? Dizer o que mesmo? Deixa eu pra lá Vamos pra outra pergunta Porque... Calma aí Mas também nunca mal convida essa banda pro meu programa Deus o livre E para encerrar o nosso programa Vamos para a última pergunta Como é a relação de vocês com as fãs? As fãs tem muito Tem rapariga Tem quenga Homem? Homem? Pelo amor de Deus que tá aqui no Teta TV homem? Faz isso não Elas ficam 24 horas ligando pai O pai vai pro outro lado É... Tem as negras né? Tem as negras E também tem as brancas também Tem as brancas E dá mais o bicho É Afinal de contas Mandaram uma pergunta aqui Você é o homem da banda ou a mulher da banda? Doida, eu sou homem Homem Depende do momento Depende do momento Já tá respondido aí pra dizer Eu mando uma mensagem aqui no nosso extrafã Você é uma banda de grande sucesso do momento Deve ser muito claro que vocês viajam para várias metrópoles mundiais É verdade? Eu vou Eu viajo para Tacaimbó Eu viajo para Biverro, Caruaru E eu viajo também aqui perto da Fazenda Dolfinho Eu viajo muito para Igreja, Tacaimbó, Cabana e tudo lá é esgotado e esgotado 25, 6 ingressos, 10 ingressos Show esgotado É isso ai meu Eu viajo para Tacaimbó, Belo Jardim, São Paulo, Rio de Janeiro e por ai Quem chamar ai eu faço sucesso ai Canta ai em todo canto Deixa de mentira que a gente não vai para Rio de Janeiro Bota ai Vai sim Vai sim Vai sim mulher Vai sim Vai o que? Rio de Janeiro naquele cinto que tem ali é? É o cinto jacaré Bate um bocado de jacaré para comer E joar também, a gente vai até em joar Joar né É, vai até em joar Eu uso o joar para botar nos dentes Eu uso o rabo do jacaré assado que tu Desse mentir Eu uso dois botes de mentir É Não sei porque, mas eu ainda aqui só vejo um É É A nossa filha que tem aqui é essa moleque que está aqui ó É isso ai O programa muito divertido e a gente fica por aqui Voltamos quando tiver mais entrevista aqui Com esses grandes atores Infelizmente aqui eu tenho que sair Porque se não vou morrer até no caceta aqui também Bicho de Nossa Senhora Fora O meu programa ai eu não quero nada Tchau 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 Tchau